Tchau, 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 beijão pra todos. Tchau, budista. E agora você já sabe, se quiser se comunicar conosco, é só escrever para a TV Diário, Rua Tomaz Ascioli, 1677, bairro Dionísio Torres, Fortaleza, Ceará. O CEP é 60.135.180. Ou ainda, através do e-mail garras arroba verdesvares ponto com ponto BR. Envie notícias de como está o nosso programa, envie piadas para o quadro piada do dia, envie outras informações, alguma história interessante para o programa nas garras da patrulha na sua TV Diário. O programa nas garras da patrulha vai ficando por aqui. Estiveram conosco. O programa nas garras da patrulha vai ficando por aqui. Nas garras da patrulha, oferecimento. Rumaré, bom hoje e melhor amanhã. Fone 383-1616. Jogé Distribuidora, prazer em distribuir. E Regina, meu tempero é você. Você vai conhecer agora o trabalho realizado pela Maxon Saúde. A Maxon Saúde é uma empresa de planos odontológicos e ortodônticos do estado do Ceará. O Leandro Tavares, ele é diretor comercial da empresa. Leandro, na realidade... E a gente está aqui.